Amado por uns, nem tão amado assim por outros, Patrick pode deixar o Inter neste ano de 2022. Com a chegada de um novo ano, a aproximação das competições, o mercado da bola começa a pegar fogo. E o Internacional recebeu sondagem por Patrick e a sondagem de outro time brasileiro, o São Paulo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o presidente do São Paulo, entrou em contato com ele e confirmou a informação do interesse do Clube Paulista pelo Patrick. O negócio seria o seguinte, uma troca, empréstimo mútuo por ambos os lados até o final da temporada. O volante Lisieiro viria para o Internacional e Patrick iria para o São Paulo até o final deste ano. O São Paulo tem muito interesse no negócio e o Inter tem interesse sim em Lisieiro, que atua como uma espécie de primeiro volante. Hoje o Inter tem Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado para a posição. Mas lembrando, o contrato do Lindoso acabou agora no final do ano e até o momento não foi renovado. Então, na verdade, neste momento, o Lindoso não é mais atleta do Internacional. Pode ocorrer uma renovação? Pode, e acredito até que vá ocorrer. Mas neste momento, Lindoso e Internacional não tem mais um contrato em vigor. Também temos o Johnny, mas o Johnny tem recebido poucas oportunidades no Internacional. Então, sim, o Inter tem interesse em Lisieiro e o São Paulo tem interesse no Patrick em uma troca. Só que tem um porém. O Internacional não quer uma troca. O Inter quer o Lisieiro por empréstimo sem mandar o Patrick para o São Paulo. A diretoria colorada quer manter o Patrick ou, caso ele saia, que seja em uma venda. Lembrando que o Inter renovou com o Patrick agora em 2021, inclusive com reajuste salarial. Para mim, seria uma ótima troca. Não vejo o Patrick rendendo mais do que já rendeu no Internacional. E acredito que a vinda do Lisieiro poderia agregar em muito o elenco do Internacional. E também poderia fazer com que o Inter não renovasse, por exemplo, com o Rodrigo Lindoso. Ou pudesse negociar o Rodrigo Dourado com a Turquia. Que, segundo o Lucas Collar, um clube turco está de olho em Rodrigo Dourado. Está querendo levar o Dourado para lá. Eu vejo com bons olhos essa negociação, mas a diretoria do Internacional não vê com tão bons olhos assim. Falando em diretoria, a diretoria do Inter definiu o foco para a temporada de 2022. Mas antes de a gente falar sobre isso, já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se rapidinho, teu botãozinho aqui embaixo. Já clica no sininho que ajuda bastante com o crescimento do canal. Tu vai receber no teu celular, no teu computador, na tua televisão, todos os vídeos e lives novas aqui do canal. Também teremos live no mínimo duas vezes por semana aqui no canal. Então fica ligadinho por aqui, já faz a tua inscrição. E já deixa teu like nesse vídeo que também ajuda muito para o crescimento, ajuda muito com o algoritmo do YouTube para ele recomendar o canal para outros colorados. Bom, o Inter definiu seu foco para 2022. Com a noção de que não tem um elenco, não poderá ter um elenco vasto para lutar até o final em um campeonato brasileiro. Afinal, são 38 rodadas. É um campeonato muito desgastante e que exige um grande elenco. Tanto que, se nós vermos os últimos campeões, foram justamente os dois melhores elencos do país. Flamengo e Atlético Mineiro, que tem jogadores bons no banco para dar esta rodagem e conseguir se manter na ponta. Como o Inter, neste momento, vê que não terá elenco para lutar por um título brasileiro, o foco da diretoria colorada em 2022 é a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, a qual o Inter foi o primeiro clube brasileiro a ser campeão lá em 2008 com o gol do Nilmar, agora é novamente o foco do Internacional. A Sul-Americana que paga, em premiação, 5 milhões de dólares para o primeiro colocado. O campeão ganhará 5 milhões de dólares. Este valor foi definido no final do ano passado e já entra em vigor na edição deste ano e, portanto, é o foco do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista à GZH, onde também falou sobre o Campeonato Gaúcho. Diz que o Campeonato Gaúcho também é importante para o Internacional. Obviamente, não é o foco do Inter na temporada. O Inter não quer somente ganhar o Campeonato Gaúcho, mas sim o Inter fará o possível para ganhar o Campeonato Estadual, que não vence desde 2016. E como vocês podem notar, vários colegas jornalistas estão dizendo há semanas que nesta semana serão anunciados reforços, na outra semana serão anunciados reforços e eu estou mais quietinho, não estou duvidando das informações dos colegas longe disso. Mas é que eu realmente não tinha nenhuma confirmação, nenhuma fonte me dizia de como realmente estavam as negociações. Mas segundo uma informação que eu apurei hoje e recebi de uma fonte, o Inter deve anunciar dois reforços nesta semana. O primeiro deles deve ser o Wesley Moraes, atacante que vem do Aston Villa, 25 anos de idade, a contratação mais cara da história do Aston Villa da Inglaterra, vem para o Internacional a princípio com salários pagos pela metade. Metade para o Inter, metade para o Aston Villa. O objetivo do atleta é recuperar o seu bom futebol e talvez ir para uma seleção brasileira, talvez ir para a Copa do Mundo que ocorre neste ano. E o outro reforço é um velho conhecido que já está tudo encaminhado para voltar ao Internacional, Andrés D'Alessandro. O contrato D'Alessandro com o Inter deve ser de somente seis meses para dar uma despedida para o ídolo colorado como ele merece. Eu sei que isso divide as opiniões dos colorados, alguns acham que o D'Alessandro já deu o que tinha que dar, não tem mais futebol para isso, não tem mais perna para agregar o Inter, e outros, e neste eu me incluo, acham que ele ainda pode render alguma coisa ao Internacional. Obviamente eu não acho que o D'Alessandro será titular e com certeza ele não será. Obviamente eu não espero uma grande intensidade de D'Alessandro. Mas vindo por um salário baixo, para se despedir somente seis meses, pegando ali o campeonato gaúcho, poder se despedir diante da torcida, ainda agregando em termos de liderança dentro do vestiário, e também ajudando essa gurizada nova que tem no Inter, acredito que possa ser muito bom para o Internacional. Tecnicamente, em termos de perna, obviamente o D'Alessandro não tem mais perna para aguentar uma maratona de jogos, mas por seis meses com salário acessível e podendo ajudar os jovens que hoje estão no Inter, e também daqui a pouquinho fazendo uma transição para um cargo fora do campo no Internacional, acho que o D'Alessandro tem muito a agregar. Então estes devem ser os dois reforços que serão anunciados primeiro pelo Inter. Wesley Moraes e Andres D'Alessandro são os dois reforços que estão mais bem encaminhados para esta temporada. Lembrando que também há negociações por Marinho e também pelo Nicão do Atlético Paranaense. Se for confirmado essas três contratações, não vou contar o D'Alessandro porque é um retorno, mas essas três contratações, Wesley Moraes, que já está praticamente tudo acertado, Nicão e Marinho, o Inter faz uma das melhores janelas dos últimos anos. E ainda falando em jogadores identificados com o Internacional como o D'Alessandro, eu encerro o vídeo falando do Tyson. O Tyson que agora nas festas de final de ano comemorou muito com a sua família, com seus amigos e um vídeo viralizou na internet. Neste vídeo, Tyson acaba tirando aquele sarro do rival. Vocês se lembram do Grenal, onde o Tyson cantou após a vitória com seu gol, a Arerê, se depender de mim, vai estar na B? Pois bem, o Grêmio agora está na Série B e o Tyson comemorou com seus familiares e amigos, desse jeito que eu vou deixar o vídeo agora no final. Então já me despeço de ti, não te esquece de não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like e confere aí a festa do nosso capitão, com o nosso camisa 10, Tyson, tirando aquele sarro dos gremistas que estarão na Série B deste ano. Música Música